Enquanto todo mundo estava ali jogando fogo no Sadraque, Mesaque, Abidineiro, queimando ele, aquelas pessoas que queimavam ele foram todas queimadas. Quero dizer uma palavra para você. Aquelas pessoas que iam queimando você, você vai ficar tranquilo que elas vão ser queimadas por Deus. Receba essa palavra no reino de Jesus.